Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes e nos acompanha pelas redes sociais. Essa leitura hoje, talvez é muito atual aí para os batizandos. O povo está cansado de cristão que não faz o bem. O povo não suporta mais. O povo não aguenta mais. Gente que vai à igreja e depois é desonesto, trata mal a esposa, esposo. Adultera, tem todos os tipos de pecados afetivos, sexuais e financeiros. Passa por cima dos outros, inveja no trabalho, patrões que só humilham. Está cansado, o povo já não aguenta. Eles já chegam, padre, o povo vai na igreja, mas... Tudo bem que aí vem um grande erro, né? Não vir à igreja porque vê gente que eles conhecem que sabe que não vive o que estão aqui fazendo. Isso é um grande erro. Você não tem que vir aqui e olhar ninguém que está aqui. Tem que olhar quem? Quem? Cristo. É o único que presta aqui. Do padre para cima, ninguém presta. Todo mundo está a caminho. Todo mundo está aprendendo. Ele é a nossa referência. Nós sabemos que os santos conseguiram. Eu estava lendo ali agora um texto que São Cipriano, que é o bispo, escreveu para o Cornélio quando estava preso. Eu ouço que o Senhor defendeu a fé como ninguém. Eu quero agradecer, porque o Seu ato nos contagiou. O Senhor primeiro entrará na glória. E outros virão, por seu testemunho, também a participar da glória. E, na verdade, ele foi o primeiro junto, né? Olha como que um exemplo arrasta. Como que um exemplo arrasta. Não existe árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore ruim que dê frutos bons. Você vê a pessoa pelos frutos, pela paciência, né? A paciência que é difícil. São Francisco uma vez perguntou para os irmãos, qual é a maior virtude do ser humano? Ah, o amor e tal. Ele disse a paciência. Quem tem paciência... E é difícil ter paciência, né? Nossa Senhora. O dia que eu tiver paciência, acho que Deus me leva. Paciência. Imagina. Sim, meu filho. Te xinga, te incomoda. Sim, meu amor. Estou aqui para te servir. O dia que acontecer isso, vocês vão falar que o fim do mundo está chegando, né? Os coléricos, nós, a gente fica meio... A gente é meio difícil de fazer isso. Mas a gente tem que lutar. Por isso que, às vezes, eu tenho um pouco de medo com essa questão de temperamentos. Um vai lá e dá um tapa. Ah, desculpa, eu sou colérico. Vai lá e xinga. Ah, eu sou colérico. Mas como assim, eu sou colérico? Corrija-te. Tem uma história que um bispo foi visitar João Paulo II e começou a falar da diocese. Aí ele falava Por que o fulano faz isso? Aí ele começava a xingar, xingar. Desculpa, santidade. Aí ele começava a falar com o Papa de novo. É, porque lá está acontecendo isso. E ele começava a ficar nervoso. Desculpa, santidade. Aí uma hora, João Paulo II disse Ok, eu te desculpo, mas Corrija-te. Né? Controla. E o pior de tudo é que se você não fizer isso na adolescência ou na idade mais jovem, quando você fica velho, você fica uma canseira. Você já cuidou de velho que não se dominou? Xinga todo mundo. Bate. Fala palavrão. Vai dar remédio. Xinga a mulher. Fala que ela não presta. Vai trocar a fralda. É a hora de você dar um tapa na bundinha, né? Pode ir. Está liberado. Porque ninguém aguenta. Tanto enjoo. A pessoa não aguenta. Ela nunca se dominou. Então, se nós não fizermos isso, e aí entra o Espírito Santo. Uma coisa que vocês dois têm que aprender pro resto da vida. Vocês dois nunca vão prestar por si mesmo. Só o Espírito Santo que é bom. Então, quando vocês fizerem coisa boa, agradeça ao Espírito. Quando vocês fizerem coisa ruim, é vocês mesmo. Aí vocês falam, Senhor, me ajuda. Sem Ti, nunca vou conseguir chegar a ser como o Seu Filho Jesus. Isso é um princípio que todos os santos faziam. Mata Tereza de Calcutá mesmo, quando ela cuidava dos doentes que fediam. Eles falavam, Madre, mas como é que a senhora consegue cuidar desse povo fedido, jogado? Ela, eu? Não, eu jamais faria isso. É Cristo que vive em mim. É Ele que faz. Por mim, eu não estaria aqui. Assim como se fosse por mim, eu não estaria aqui sete horas da manhã vestindo as roupas quentes. Estaria agora. Antes eu trabalhava até sexta. Hoje eu estava trabalhando até quinta-feira. ganhando cem vezes mais aí. Passeando agora todo final de semana com o meu jet ski, lancha. Indo para... Todo domingo com a família, almoçando. De vez em quando eu faço um drama, né? O Avilásio fala assim, ah, eu domingo vou para a minha sogra. Eu falei, aproveita que você tem domingo. Eu nunca mais voltei. Aquele dramazinho, né? Mas na verdade, é muito melhor sofrer com Deus do que viver vidinha fútil sem Ele. Agradeço muito a Deus. Aliás, foi um milagre enorme o que Ele fez. Quando você abraça a cruz, tudo bem. Como eu sou filho de papaizinha, acaba que murmura, né? Dá de bunda, dá piti. Eu acho que Deus nem olha. Sabe que as meninas dá piti e Deus não dá nem moral? Acho que Deus faz assim comigo. Tá dando piti? Tá. Não, pode ficar tranquilo que vai continuar o caminho. E assim, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? Outra coisa que eu tenho muito receio, por isso que eu tenho falado que os leigos têm que nos ajudar muito. É que as coisas de Deus são difíceis sem a graça. Então, quando alguém vem para a igreja no início, você não pode ir com a lei tudo que é pecado, porque ela ainda não consegue fazer isso. Mas quando você pede a graça, aquilo que era dificílimo se torna leve. Lembra da história de São Francisco com o leproso? Que ele estava caminhando a cavalo e ele queria ser sempre um soldado famoso. Quem pegava lepra naquela época tinha que ficar isolado com o sininho, né? Lembra? Não podia nem chegar perto. E São Francisco viu um leproso. Ele tinha acabado de converter. E ele pegou o cavalinho dele e virou longe. Deus falou no coração, Francisco, volta. Não, senhor. Volta, Francisco. Vai em direção ao leproso. Não, senhor. Mas ele foi. E dizendo ele, no relato, quanto mais ele aproximava do leproso, mais repugnância ele sentia. Mais vontade de correr ele tinha. Imagina se ele pegasse lepra naquela época. Não existiam os medicamentos de hoje para rancenias, que é a rancenia, né? Hoje tem tratamento. Na época não tinha. Quem estava com lepra estava condenado a viver fora da sociedade. E ele foi chegando perto e cada vez mais repugnância, repugnância. Desce, Francisco. Não, senhor. Desce e abraça. E ele dizendo que aí que ele sentiu quase náusea. Aí ele aproximou do leproso, abraçou, só que ele depois beijou. E ele disse para Deus assim, senhor, como que aquilo que para mim é repugnante, com a sua graça, se torna doce e agradável? A partir do momento que você abraça a cruz, aquilo se torna doce, fácil. Então é com a luta, a virtude. Se você xinga casais, tem um casal que xinga um ao outro, parece uma orquestra sinfônica do capeta, né? Se você não segurar, um dia você segura o palavrão, no outro dia você segura o palavrão, no outro dia você segura... Daqui a pouco você já não tem mais vontade de xingar. É assim. Agora, se você não luta, claro, além de segurar o palavrão, Senhor, me dá graça, me dá graça de não xingar mais, me dá graça de tratar bem minha esposa, meu esposo, me dá graça de não humilhar meus filhos, me dá graça de ser honesto, me dá graça de romper com adultério, de ser fiel. Me ajuda, Senhor. sempre a luta, também não se esqueçam, São José Maria Escrivá dizia, da tentação, fuja. Não tenha orgulho de querer enfrentar uma tentação, viu? Porque a chance de cair é grande, porque a gente tem as nossas paixões desordenadas e o demônio contra nós. E o demônio é muito mais forte que a gente. Então, essa história, deixa eu ouvir lá perto daquela menina lá, que hoje agora eu me controlo. Controla nada. É melhor evitar as situações. Humildade. Humildade diante das nossas fraquezas. Aquele que põe em prática é uma casa que constrói na rocha que vem a tempestade. A tempestade são os problemas da vida que são inevitáveis. Então, a partir de hoje, comecem a ter certeza de que se você se coloca diante de Deus como um mendigo, bem-aventurados os pobres, os pobres, porque é deles o reino dos céus, mas os mendigos na graça. Nós temos que ser mendicantes da graça. Essa é uma das interpretações dos mendicantes da época de São Francisco, que é São Domingos e São Francisco. Eles eram uma figura, ainda tem os franciscanos e os dominicanos, né? Uma figura do que deve ser a nossa alma diante de Deus, mendicante da graça. Estão dispostos a colocar em prática o que Jesus ensinou? E aí